É bonzinho É bonzinho Peguei dois Embaixo E aí Peguei dois aqui Caramba, pegou dois Estou revivendo os dois botes Morri Tô levantando os caras aqui Então a gente vai te ajudar Vamos morrer Tô aqui, tô aqui Ele tá aqui, tá aqui em algum lugar Eu tô sem bala na arma Peguei Não, não é o mesmo, não é o mesmo, eu acho Não sei, não sei Ele tava vindo aqui de fora Ah, então deve ser ele Não tem dinheiro pra nada Nossa, dois aqui Embaixo Ele já deve ter passado placa Matei um Subiu na escada Queria ouvir o show desses paras, mas tá montado Pegaram a porra, nem me deixaram a porra Os caras dois não, cara Tudo parou Tá bom, foi bonito Mais dois em cima Mais dois em cima Vai escada, vai escada Não dá pra me voltar agora Eles são mal, eles são mal Os caras do nosso time É zero kill Os caras é mal Oxe, os caras já devolvam tudo Ah, caralho Tá onde esse maluco Tem um embaixo Tem um embaixo Ô, ele já tava de loadout Tava, né Dois Não, hein Mais um, mais um, mais um Mais um Chegou Dá pra entrar Minhas costas, minhas costas O loadout lá Aqui, tá aqui, tá aqui Vai, mano Chegou outro, velho Tá rissando aqui, ó Como o seu bote, seu ruim Tem que ter um caído lá em cima Tem uns caras caindo aqui, viu Caramba, olha O maluco é viciado aí, ó O outro é viciado, né Pegou 14, galera Todo camper, todo camper Tá aqui, ó Ai, mano O cara chegou Quei doidinho Ai, quebrei eu e morri pouco Derrubei eu e morri pouco Vai ficar vivo, rapaz Volta lá não, mano Pega a caixa comigo Ele tá curando na escada Eu venho aqui no meio Outro time, outro time Nossa, eu comi todos os caras lá Mas não deu não Os caras não andam muito juntos Você consegue matar Mas você morre por perto Tem cara lá Vocês viram, né Tem cara ali Vai que eu tô dando cover Vai, pode ir lá Bom, tem placa aí Não, tá zerado Chegou outro time Chegou outro time Dá pra pegar Ô, Biff, eu tô usando a KG, mano Ah, KG Vou pegar um upgrade pelo menos aqui, Biff Deu bem um Vamos subir? Vamos subir? Bora, bora Subirinho Já derrubei um Subi Botanho Ah, mano Já me rasgou no meio da rua Ah, mano O cara me acertou a faca Tá aqui, tá aqui Um derrubado Derrubado, caiu Eu já era, eu já era Amigo, assim o cara me deu o bem Zuladas, zuladas Finaliza, finaliza Aqui, ó Finaliza, aqui, ó Finaliza Cura agora, Papito Nossa, qual o que eu penso Com esse cara, velho Caramba, Papito Você é viciado É que eu tô ligado Mas calma, manito Não é que eu quebrei os caras Tô tomando, tô tomando Tô tomando lá Tomei muito, mano Os caras estão vindo Outro time, acho Tá quase no muro Em frente de carne aí, ó Tomei das costas, hein Tomei a cara das costas aqui Tô dando maluco liado, mano Tá aqui dentro Tá embaixo Tchau, vou liar Tchau, otário Tem cara na contra também Tá, tô voltando Tô voltando, tô voltando Tão voltando aí, tão voltando aí Tô com medo da prisão, hein Tá em cima de contra, mano É, tava ali, é verdade É, tava ali, é verdade Eu vi ele pular Dois filmes tretando aqui Nossa Ah, mano, deixa eu medo sem nada Sem nada, sem nada Sem nada, aquele maluco ali Sem nada Tadinha O maluco tá indo na escada, mano Os caras estão indo na escada Tá aqui, tá aqui Tá caindo aqui, pio Em cima, bicho É, não tô vendo Não tô vendo, Sadio Tô dentro de cima Não dá, aqui não dá pra botar a cara Derrubei, derrubei, mano Derrubei e morri pra outro Tá onde? Eu derrubei um no meu lado e morri pro outro lado O cara do outro lado Sem colete, ele tá sem colete Nossa Nossa, pô, M13, mano Como é esse cara, pelo amor de Deus, velho Tá aqui desse lado Desse lado, boys Desse lado Ah, não, dá pra marcar, velho Tem mais um Mesmo lugar, bicho Nas suas costas, bicho Ele vai comer o seu, bicho Ah, nossa O cara passou um infinito Boa, cara Sem munição Sem placa, velho O cara me pegou pra caralho também O cara que te pegou ali Tá os dois aqui Tem a pele aqui, ó Eu peguei só a arma em cima Tem cara de gosto, hein Tem cara lá na prisão dando aqui, hein Mas tem cara ali embaixo com vocês aí também De gosto Quebrei um cara todinho no murinho, guys O jogo é aqui, galera O jogo é aqui Aqui no murinho Transcrição e renovando o sape, pessoal Relocando o sape, pessoal Desse lado Enfim Ó, sniper Enfim 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 Dao Enfim Tô no plato de vocês. Ixi. Peguei um. Boa, boa, nice demais. Consegue me ressar? Consigo, consigo, consigo. Preciso de um cover aqui. É, mano, tem que dar um cover no mano aqui, rapaziada. Dá um cover aqui, ó. Os caras tão aqui, ó. Calma aí, calma aí que eu vou dar cover. Não, já fui já, mano. Ah, caralho. Caralho, perdi minha arma, mano. Vamos jogar, eu vou jogar safezinho aqui também com esse menino. Ó, ó, os caras tão lá. Os caras tão vindo da prisão, os caras tão vindo da prisão. Rasguei o cara aí, ó. Rasguei, tá rasgado. Preciso, eu preciso encarar embaixo de nós. Preciso encarar embaixo de nós. Esse que tá embaixo eu rasguei ele. Acabou de ficar um cara em cima. É, tá aqui todo mundo aí, ó. Cara no barco, dois dos times que eu matei aqui, do, 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 do cara que eu matei é de... Barco aqui? É, do barco embaixo, aham. Negativo, né. Tem barco aí, tem né, aqui lá no barco também. Que, 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 da porta aqui? Ah, cara, é o campo, é um maldito. E aí? Realizei. Tem três embaixo. Vamos, Biff, vamos, desce, desce. Eu tanquei, tanquei o gás. Ah, tem um cara embaixo de mim. E tem um cara vindo do, do barco, do lado do barco. Pô, dá pra encontrar um mercadinho? Não tem dinheiro? Dois embaixo de mim, Biffão. Tô aqui embaixo. Porra, mano, a minha televisão desligou. Puta que pariu, eu cuguei. Puta que pariu, mano. Já era. Um tiro, um tiro dando gás. Dando a kill. Biffão, não morre, Biffão. Só você, papai. Você e um cara, você e um cara. Foi o cara que me matou. Tá aqui perto da loja. Ou não? Não sei. Tá tudo sim, né? Era o que tava na loja. Na loja, na loja. Tá tudo sim. Não, na loja ele não tá. Tá, tá na loja ali, ó. Você precisa, você tem que precisar citar ele. Tá aqui, ó. Fala, mano. Sacaradinho. Ele vô de novo. Tá jogado, sabe jogar, mano. Falei? Sabia que você tava jogando. Boa, galera. Boa, GG, guys. Ô, dá um follow lá no YouTube, lá no TikTok. Já é, mano. Piu, piu, loco aí, eu não. Nossa, essa foi forte, hein. Vai jogar outra, vai jogar outra. Bora, bora. Bota aí, bota aí. Tem a minha televisão de boa aqui, mano. Ah, deu ruim. É, essa porra tá diminuindo. Meu Deus, ela só foi forte aí. Bastante ali, nem isso. Os caras estavam coladinho, mano. Você derrubava, eles conseguiram derrubar dois, mas os caras estavam tudo juntinho.